Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais aí um tutorial ou vídeo para vocês, tá? Hoje nós vamos fazer um vídeo, deixa eu só arrumar essa câmera, ajusta ela bem ajustada. Pessoal, estou com uma fonte antiga, essa fonte antiga aqui, ela é uma fonte da IBM P300, tá? C, de 115 a 230 volts. Então é o seguinte, essa fonte aqui, ela é uma fonte padrão, né? Não tem os 24 pinos, só tem os 20 pinos. E essa fonte não tem os 4 volts, né? Os 12 volts, né? Que alimenta o processador da placa-mãe. Na verdade, as placas mais penteão 3 já não precisa, então as penteão 4 também não tem necessidade de uso desses 4 pinos. Só que a gente vai aprender hoje a fazer essa adaptação, tá? Eu vou ensinar para vocês como fazer essa adaptação dos 4 pinos aqui, essa fonte, tá bom? Eu vou, tenho que cortar um cabo aqui, vou tentar fazer bem feito para mostrar para vocês verem, tá bom? Vou mostrar bem feito aqui, deixa eu pegar de uma fonte. Sucatinho aqui, para nós adaptar, tá? Ensinando para vocês verem como fazer. Se eu quiser também usar direto, soldar direto da placa também, a gente pode fazer isso, pessoal, tá? A gente pode fazer isso, tá bom? Então, vamos aproveitar então, vamos fazer isso daí, vamos soldar direto na placa, tá? Vou fazer uma solda direto na placa, tá? Vamos fazer aí. Eu acho que se eu colocasse também aqui nos pinos, ia ficar feio para caramba, né pessoal? Ia ficar uma coisa feia, viu? Então, a gente vai fazer isso daí, a gente vai fazer direto na placa. Fazer aqui os 12 volts direto na placa. A gente vai cortar esses fios tudinho, né? São dois terras e dois aninhos de 12 volts. Então, a gente vai fazer direto na placa, ó, tá vendo? Nossa, aqui essa fonte ainda não tem entrada nenhuma nela, também não tem entrada nenhuma. Se eu cortasse esses fios, também dava para fazer. Ia ficar feio, né? Ia ficar feio. No meus vídeos, eu tenho ensinando a fazer isso aí. Mas se eu fizer na placa, vai ficar top mesmo. Se eu fizer na placa, vai ficar, ó, show de bola. Então, a gente vai fazer na placa. Fazer na plaquinha mesmo. Deixa eu ver aqui se vai. Ah, fica bom, fica bom. Eu cortei até o final lá da placa. A gente vai fazer essa adaptação. E a gente vai testar, né? Para ver se vai ficar bom, né? A gente vai testar para ver se vai ficar top. Tá aí, ó. Tem dois capacitors estufados. Esses aí provocam até travamento na placa. Fonte IMBP 300C. Então, a gente vai adaptar. Talvez no YouTube eu nunca vi ninguém fazendo isso, né? É uma fonte boa, é uma fonte antiga. É uma fonte boa, né, pessoal? Uma fonte boa, padrão boa. Tá, para nós fazer esse serviço aí. Aproveitar que eu já abri ela mesma. Aproveitar que eu já abri essa fonte. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai trocar esses dois capacitors que estão estufados dela aí, né? Apesar que essa fonte já está funcionando direitinho. Mas é bom, né? Já vai prevenir logo de defeitos e outras coisas mais. Beleza, pessoal? Obrigado aí por ter vocês aí assistindo esse vídeo, compartilhar. Então, a gente vai aprender a adaptar. Tá bom? Não jogue essas fontes fora. Não jogue fora. Tá vendo? Lá não tem os 12 volts. Meu, mas dá para fazer uma adaptação direto na placa, mano. Fica bom, entendeu? E tem outra coisa que eu vou dizer para vocês, tá? Presta muita atenção que essas fontes antigas, elas são muito mais meia em qualidade do que essas fontes genéricas de agora. Meu, muito difícil essas fontes dar problema, meu. Muito, muito, muito difícil. Para dar problema, olha, tem que ser um milagre mesmo. Que olha, muito difícil. Eu vou trabalhar agora. Chegou o momento de nós trabalhar. Vamos fazer essa operação, tá? Vamos adaptar. Vamos adaptar aqui, tá? Os penos dos quatro direto na placa. Adaptar os quatro penos direto da placa. Direto. Tá bom? Vamos lá. Primeiro... O primeiro passo de tudo, né? O primeiro passo de tudo. O primeiro passo de tudo. Aqui, ó. Esse é o lado primário. E esse é o lado secundário, né? Então, a gente vai trocar esse... Vamos trocar esse explosivo primeiro. Vamos lá. Eu tô com o meu ferro de sol daqui só pela graça. Já tô quase no fundo. E mesmo assim... Tá sendo o guerreiro, viu? Dois capacitores estufados. Dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Ó. Trocar esse. Vambora. Esse é o de mil microfalet por 10 volts. Tá? Eu vou pegar de uma placa aqui. Tem uma placa em açúcar de mil microfalet por 10 volts. Então, eu já tenho um aqui, já, olha. Deixa eu dar uma placa aqui que eu tenho, né? Vamos lá. Isso. Minha toda. 지는 Bem. eu já tenho aqui ó meu jeito já vai trocar aqui tá deixa eu ver qual lado que é o correto negativo positivo é isso ai vou embora trocar aqui já ó ó ó pronto agora vou trocar esse daqui também que também está estufado tá vamos lá o microfiberto também foi 10 volts também tem uma plaquinha sucata que eu vou usar ele tá vamos aí agora ó ó ó ó ó ó ó ó ó Vamos lá. Esse é dos 2200 de 10 volts, acho que eu tenho aqui, apesar que são todos diferentes, não vai mudar muita coisa não. Esse aqui é o de 1000 por 10. Eu vou usar um alicate de corte para deixar na medida. A gente vai colocar aqui também. Certinha, certinha, certinha. Deixa eu deixar aqui para nós não errar. Deixa eu ver aqui. Tem que tomar cuidado aqui, ver qual que é o positivo, qual que é o negativo, para não dar B.O. Explosivo aqui, meu amigo, vou levar um susto danado. Bom, a princípio aqui a gente já trocamos os dois capacitores. Agora chegou a nós fazer essa adaptação. Vamos perceber bem aqui, pessoal. Vamos em busca aqui. Esse lado aqui, esse lado aqui que nós temos aqui é o terra. Esse é terra e esse é os 12 volts. Então, beleza. Vamos soldar direto na placa. Então, beleza. Esse aqui é o terra e esse é os 12 volts. Tá bom? Mas vamos fazer, ó, a gente vai fazer isso daqui, ó, que nem estou ensinando para vocês verem aí, tá? Vamos fazer nenhum nada errado aqui. Fazer qualquer coisa aqui, errado que der aqui já era. Então, vamos lá. Vou primeiramente copiar esses 12 volts aqui. Ou eu podia fazer direto da placa ou eu podia copiar aqui, ó. Aqui já tem uma entrada aqui que eu consigo colocar os 12 volts se eu quiser, né? Se quiser colocar mais um pino aqui, eu coloco. Ou até melhor, né? 12 volts. Ou por baixo ou por cima, né? Tanto faz. Deixa eu ver o que dá para mais fazer aqui para deixar top essa placa aqui. Para adaptar ela para os 12 volts e deixar ela top, tá? Primeiramente, vamos à obra. Vamos que vamos à obra. Vou cortar aqui, ó. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Bora. Pronto, aqui eu já, já coloquei um, os 12 volts aqui, ó, tá vendo? Já coloquei os 12 volts aqui, tá? Ó, vamos soldar aqui, vamos soldar, ó como que tá o ferro, guerreiro, hein? Esse ferro aqui é guerreiro, rapaz, meu Deus do céu, ferro guerreiro é esse. É guerreiro, hein? Pronto, já adaptei aqui, vamos adaptar isso também. Tá aí, ó, tá aqui também, ó, né? Tá aí também, ó, ó. Tô adaptando aqui, vamos deixar top, vamos deixar com cara de fonte ATX 12 volts, mais os pinhos de 12 volts, certo? Agora nós temos aqui dois terras, temos aqui mais dois terras, certo? Agora a gente, eu já não... Temos aqui mais dois terras, e a gente, esse aqui são os terras, né? Então eu vou fazer aqui, o que tem que ser feito, certo? Vamos colocar... Vamos colocar mais aqui, tá? Deixa eu só... Usar aqui... O soldador... Nós vamos usar aqui esses buraquinhos aqui, pra nós adaptar. Ó, fica top, né, pessoal? Vou ganhar aquele like, vou deixar aquele like da hora. Tá vendo? Tá vendo? Vai nem precisar eu... Vou colocar aqui. Tá aí, ó. Vai deixar top. Vai deixar top. Vai deixar top, certo? Fica zero. Vai deixar top, certo? Vai deixar top, certo? Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu puxar ele aqui. Vem só pra puxar ele. Pera aí. Deixa eu cortar mais um pouquinho. Pra deixar mais... Bem mais... Bem encaixadinho, ó. Pra não pegar nada aqui nas pontas aqui, entendeu? Um... Ball, Olivia, prima caa Boxa de G social. Bem-pim, ó... De prima cais... A alexon, ó... O 버TA, com certeza, 5og, o hidrão. Tá vendo? Rcrire aqui. Ó... Vamos tá vendo? Vamos lá? Ouah, ó... E mais outra aqui, ó. Bom, pessoal, a princípio aqui, eu já adaptei. Tá? Já tá, já no jeito aí, ó. E o fio tá pegando um no outro aqui, hein? Deixa eu só tirar isso aqui. E ainda... E esse daqui ainda tá pegando aqui, ó. Tá vendo? Já não tá pegando lá no canto. Não pode ficar assim, não pode. Certo? Isso aí pode provocar um curto-circuito. Isso aí pode estourar aqui. Vambora. Vamos embora. Vamos lá. Vambora. Vamos ver aqui. Pronto, essa aqui também tá meio solta, ainda mais só essa esterra mesmo que tá meio chato pra colocar, esse daqui tá meio chato, agora esse ficou bom hein, eita nossa, esse merece uma estátua, esse ficou bom hein, esse daí ficou ótimo, ótimo, meus parabéns, agora é só mais um preto aqui só, só esse é que soma, é só esse e mais nada, olha aqui ó, eita nossa, só ele, só ele e mais nada, pera aí, vamos tentar encaixar ele no pronto, aqui já era, olha aqui ó, pronto, pronto pessoal, pronto, problema resolvido, deixa eu jogar um pouquinho de soda aqui ainda, essa fonte top, deixa essa fonte top, isso aí, isso aí, bom, no princípio aqui já tá tudo ok né, então uma passadinha aqui de leve, vamos trilhar nessa fonte, pra nós tá fazendo teste aqui né, ver se tá tudo ok, falando Jesus querido fala-me hoje sim É isso aí pessoal, já liguei a ponte, a ponte está daquele jeito, certo? Adaptei direto na placa logo, pra ficar mais bonito, pra ficar com cara de fonte de 12V, cuspinho de 12V, certo? Vambora aqui, deixa eu ver que terra, esse daqui é o terra, vamos ligar essa fonte aqui Ó, já liguei a fonte, certo? Aqui já tem uns 12V, agora a gente vai desligar aqui, desliguei aqui da daqui que eu uso aqui, tem me socorrido viu? Quebra um galho, você fazer uma fonte com lâmpada em série, todo mundo fala que não serve pra nada, pessoal, serve pra você aprender a consertar fonte, porque ela não vai deixar a fonte queimar, e se a fonte aqui tiver com a lâmpada em série acesa forte, ela vai indicar que está em curta, você continua arrumando de novo, a lâmpada em série é bom demais, pessoal, a lâmpada em série é meu, é um circuito bom, é um aparelho, uma ferramenta útil, tá bom? Vou esperar descarregar aqui, porque também não sou doido, né pessoal, não sou doido Então é isso daí, pessoal, é isso aí, ensinando pra vocês aí a fazer os pinos dos quatro vós aqui, tá? Meus amigos do YouTube, a fonte ficou top, é meu amigo, a gente vai aprender também a fazer, vamos aprender também a fazer aqui o, fazer uma fonte real com essas fontes aqui, só quem acredita mesmo, sabe que eu tô falando, certo? Vamos lá, deixa eu encaixar aqui, deixa eu encaixo direto da fonte, tá bom, pronto Beleza? Aqui é só pra quem acredita mesmo, certo? Vamos fechar essa fonte, vamos fechar ela agora, nesse momento. Fonte tá sendo consertada, tá? Não jogue essa fonte fora, não jogue esse tipo de fonte fora, essas fontes são muito boa, tá bom pessoal? Não façam isso, tá? Vai por mim aí, não joguem fora, tá bom? Não façam isso não, pelo amor de Deus, tá? Eu vou pôr aqui agora e partir pro abraço, tá? Aí ó, belezinha. Olha a passadinha de pó aqui, né? Tira esse pó aqui. Vai ficar mais bonito. Cadê? Tá aqui ó, vamos fechar. Bom, no princípio aqui tá tudo certo, fontinha pronta pra uso, talvez você tenha essa fonte em casa e quer jogar fora só porque ela não tem os 4 volts de alimentação. mas não faça isso não, tá bom? Não faça isso não, tá? Não façam isso. Essas fontes são muito boas, pessoal. Até pra placa de vídeo essas bichinhas aguentam, viu? Até pra placa de vídeo elas aguentam, tá? Isso aí é só pra vocês tem uma noção do que eu tô falando, tá? Se eu tenho mais aqui, tô precisando de mais. Deixa eu mostrar aqui ó. Tá. Bom, agora chegou o momento de nós testar a fonte. ver se vai dar tudo certo vou usar uma placa que tem uns 4 volts nós vamos testar agora se der tudo certo deixa aquele like tá bom e vamos testar essa fonte vamos ver se ela vai dar conta do recado vamos lá ligou o computador a placa ligou a maravilha tá aí ó espero que tenham gostado desse vídeo se inscreva no canal compartilha Alexandre o Grande e até a próxima e aí